E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal hoje E é o dia de nós Ei, ei, você tem que me ajudar, não me estragar Não, tô ajudando Ah, bom Você tá na correia, da direção Eu quero você hoje, no top 3, entendeu? Top 3? Top 3 Pode deixar gol, tá no top 3, gente Só que você sabe que o top 3 vai trombar eu e o Cê, né? Marião? Eu e você Não, Marião, beleza, você não, né? Você me treinou, você sabe as técnicas Ele é vagabundo, ele me treina, mas ele me deixa aqui, ó É, não Ele mexe no meu carro, mas deixa eu agarrar aqui, perto dele Isso, galera É sempre assim Olha o qualify aí O Ditor Bonner é até no qualify Ah, essa é a habilidade, entendeu? Galera, tudo preparado Isso Amassa a cara Aqui, ó, aqui é o qualify, é a vida Tá no carro dele Galera, é o seguinte Vamos botar uns pneus maiores no carro do Renato agora E... Ô, Gustavo, dá uma tesourada depois assim Pra nós Planou? Não, eu sou, Gustavo Ali Ah, beleza Confere o álcool aqui pra nós Já conferi Tá tudo certo Beleza Isso que é mecânico bom, você viu? Ontem Ontem de noite Rapaziada, bora começar o Pega, Brunão Bora, bora Então bora Vou deixar com você agora Tchau Bom, galera Seguinte Vocês estão vendo aí, ó Tá gravando aqui pra vocês juntos A bomba do Renato Deu o BO Quebrou a bomba Ô, Fabiano A bomba do Renato A bomba quebrou o eixo e saiu pra fora Aí estamos montando então a outra aqui E outra O Renato tá com experiência aqui, ó Colocamos os pneuzão pra ele Já mudou a tocada do carro E é isso aí Vamos testando Vamos esperar chegar as peças da traseira Pra gente fazer um chão Uma suspensão da traseira E andar com o pneuzão É isso aí, bora Então a gente vai ter agora O Eric Metz Contra o Chico Horn Já já a gente vai ter então A batalha do Diego contra o Gui Então vamos ver agora O Metz Contra o Chico A batalha do Gui Já foi dada a largada Vamos ver como é que vai ser aí Os dois já estão fazendo a primeira curva Indo depois do pórtico do Dutra Máquina Se aproximando das bandeirinhas Agora vem pra iniciação O Eric na agressividade Vendo uma boa iniciação O Chico vem um pouquinho mais atrás Agora vem buscando a segunda zona O Eric acabou passando um pouquinho mais por dentro A transição pra terceira zona externa Ele vem levantando muita fumaça O que atrapalha bastante sim pro seguidor Vendo bem aí O Eric Metz Na transição agora na Chico Horn Passa pelo antigo inside E vem a transição agora pra finalizar E o Chico Horn Não se abala com a fumaça não Ele não quer saber Vai buscar agressividade na porta do Eric E a fumaça não abalou o Chico aí Que não quis saber Quis buscar agressividade aí Pra cima da porta do Eric Metz A gente pode ver aí Alguns cortadinhas na linha aqui e ali Mas na agressividade vindo bem O Chico Horn O Chico Horn O Chico Horn Música Os dois vêm puxando já pra agressividade, pra batalha, a segunda parte da batalha, vem vindo agora o Chico Horn, o Messi vem na porta dele, ali agora, na correção do volante, vem mais por dentro, acabou passando, conseguiu manter bem, o Horn vindo, agora dá uma baixadinha no Eric, o Eric tá tentando buscar agressividade por cima dele, na transição, agora na chiqueira, tá aí a pista, e finalizaram muito bem, a gente vê que o Eric veio mais por dentro no final na agressividade, mas o Eric acabou tendo um probleminha na primeira transição, se atrapalhou um pouco, veio mais por dentro, botou muito mais ângulo do que o Chico, mas conseguiu segurar muito o carro, fez a correção grande pra não bater, mas ficou pra trás por conta desse erro dele aí, o Eric Metz. Então vamos aguardar pra ver a decisão dos juízes, talvez a gente caia numa pontuação que gera empate, eu não sei, mas a gente pode ver aqui já já a decisão pelos juízes, que vai nos dizer se esse erro foi tão compensatório ou não, porque na agressividade o Eric mostrou serviço se mostrou demais. É pessoal, então a gente vai ter sim o nosso primeiro empate, 7x3 pro Chico Horn nessa parte agora da batalha, 7x3 pra cada um, é empate, o Chico conseguiu buscar o empate, então o erro do Eric realmente custou pra ele bastante ali, custou o empate ao invés da vitória, ele vai ter que fazer a batalha mais uma vez aí pra decidir. Abertura 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 Vamos lá pra cima agora pra essa batalha aí, entre o o Metz e o Chico, uma relançada agora os dois vieram bem, vem pra segunda zona externa agora o Eric Metz, o Chico Horn vem vindo bem também, não tá nem aí pra fumaça mais uma vez, na terceira, na segunda transição ali pra vir pra quarta zona externa Chico Horn tá vindo bem também agora, o Eric levantando muita fumaça, quinta zona, transição agora pra parte do inside clip ali, que era na outra pista e o Horn vem na agressividade, mergulhou na porta do Eric Metz e aí mais uma vez, a fumaça não assusta não, o Chico veio na agressividade pra cima do Eric, os dois fizeram transição aí nessa parte pra entrar e vieram agora muito bem, a gente vê a quantidade de fumaça que sai do carro do Eric Metz aí, realmente é bem grande possivelmente ele tá na de terceira ou quarta marcha ali, levantando muita fumaça o carro dele e os dois vieram bem agora na transição nessa parte da chicane foi onde a gente viu o Chico mergulhando na porta do Eric aí nesse momento aí na agressividade e finalizaram bem aí a volta dos dois, vamos ver já já a decisão dos juízes né, o Eric vem representando bem né lembrando que essa batalha foi a única que até agora deu empate então vamos ver já já então 6x4 pro Eric Metz então foi mais próximo ainda do que a outra batalha que foi 2x7x3 aqui foi mais próximo ainda a gente já começar com o empate vamos ver se o Chico vai conseguir tirar a vitória aí do Eric né o Eric tá com dois pontinhos na vantagem o Eric Metz Erick Metz contra Chico, Chico Horn vem na liderança aí, o nosso baiano, e vem na iniciação agora. O Erick Metz também vem na agressividade, o Erick Metz está muito agressivo na porta do Chico. Vamos fazer uma correção agora, o Erick ficou um pouquinho para trás, o Chico Horn vem na decisão externa. Vem vindo agora para a quinta zona aí, o Chico Horn e o Erick ficando um pouquinho para trás ali dele, mesmo com uma assaiada toda. Vem na transição final agora para vir para a finalização, agora o Erick conseguiu se aproximar muito e agressivou na porta do Chico aí. O Erick muito agressivo, a gente sabe que a tocada dele é assim e o Chico fez o papel dele ali. Vamos guardar já já então, vamos ver a decisão aí entre os dois, vamos ver como é que vai ser. Os juízes estão comentando aqui, estão discutindo, estão argumentando, estão olhando o replay, estão tendo a decisão aí também para ver. Então vamos ter a decisão já já aqui no nosso segundo round do desafio Drift Show, em registro que a gente está tendo aqui no nosso domingão, no top 16, as batalhas finais aí, a gente está conhecendo agora o penúltimo, né? A gente vai conhecer com a decisão dos juízes o penúltimo que vai integrar aí o top 16, para a gente ter então a nossa última batalha que vai ser entre o Carlos Mianich e o Felipe Fatorz. 5x5, então a nota foi muito próxima, essa batalha mais próxima que a de antes, mas na matemática final o Erick Médici vai levar a vitória para cima do Chico. Ou seja, a batalha foi mais próxima, menos erros, os dois andaram melhor, só que no detalhe aqui ali quem levou a melhor foi o Erick Médici. O Erick vai na chase, o Sartor vai na liderança, vamos ver como é que vai ser aí, essa batalha entre os dois, dois carros muito bons, dois pilotos de ponta na iniciação dos dois, veio muito bem aí os dois na lançada, o Sartor vem buscando a zona externa, acabou não pegando com tanta profundidade na transição, os dois agora prestam a transição da terceira para a quarta zona, o Erick vem na agressividade, tenta buscar a porta do Sartor, o Sartor está dando uma despachadinha nele, mesmo que não levante tanta fumaça, a BM está sendo mais rápida do que o 240 do Erick Médici, e vem para finalizar a volta dos dois aí, a gente vê que o Sartor conseguiu desempenhar muito bem aí a volta dele, e o Erick também levantou muita fumaça. Então os dois já foram liberados, agora o Erick Médici que vem na liderança, o Matheus Sartor que vem na perseguição, vamos ver como é que vai ser, os dois já vêm vindo forte agora na iniciação, já era o bem para a iniciação do Inside Zone 1, o Erick Médici vem na agressividade, o Matheus Sartor vem buscando a porta do Erick agora, na transição dos dois, uma transição muito próxima do Matheus Sartor, agora vindo para a quarta e quinta zona externa, o Erick levantando muita fumaça, mas a fumaça para o Sartor não é problema na transição, muito próxima agora em cima da Chiquene para a finalização, e o Sartor vem buscando a porta do Erick Médici até o final aí, Sartor dando um show junto com o Erick Médici, mostrou muita agressividade aí para cima do Erick, que vem vindo levantando muita fumaça, e o Sartor mostrou que fumaça para ele não é problema nenhum, ele vem mais por dentro desse pedaço, vem fazendo algumas correções, mas a agressividade ali vem na transição muito próxima, olha como ele já encaixa depois logo do lado do carro do Erick Médici, os dois vêm vindo bem, talvez o Sartor com um pouquinho mais de ângulo aí para evitar justamente a fumaça, vem vindo bem ali agora na transição, os dois mais uma transição próxima do Sartor que agressivou, e aí aqui ele deu aquela agressivada que a gente viu o Erick fazendo também na volta anterior, para se aproximar, perdendo um pouquinho de ângulo para ganhar velocidade. Foi 5x5, então essa segunda parte da batalha entre os dois foi um empate, só que, vendo na matemática final, quem leva a vitória é o Matheus Sartor. O Matheus Sartor o Beterson Lima, e em terceiro lugar, o Erick Médici aí, a galera que está levantando fumaça, então o Renato, o Beterson, e o Erick Médici aí, levaram então, os maiores levantadores de fumaça aí, geradores de fumaça, com as máquinas do Drift aí. Vem rapaziada, acompanharam aí, ganhei o troféu aí, mais fumaça, e mano, muito top, só falta mais dois, mexe, 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 É, evento da Team Show, como sempre, fazendo um show muito top. A gente tem que falar, mais uma experiência. E agora nos campeonatos que a gente tem pela frente, bora, sabe aonde? Bora comprar pneu grande. Eu achei que eu ia ganhar o troféu de pneu trino, mas dessa vez eu não ganhei. Mas galera, agora vamos para Londrina, na Ultimate, que lá a gente vai ir armado, para a gente poder fazer o melhor. Então é isso, vamos deixar isso por aqui, agradecer a todo mundo aqui, minha equipe de sempre. Está faltando o nego da equipe aqui, cadê? Rafa está aqui, Netão, Netão de novo está lá, e o Cício, está aqui. Obrigado minha equipe, para de falar a bobrinha aí. Obrigado, mais um evento concluído. Mais um, Rafa, obrigado, mais um evento. E tem que achar mais dois, que eu não sei onde estão. Já volto com vocês aí, você assistiu ali de cima? Você viu o engatando a quarta? Vi, a quarta é aqui, mano. Primeira, segunda, terceira lá. E dava para ver, Marcio? Já, dava para ver na hora a troca. Que da hora, mano. Aí aqui você coloca a quarta, policião. Aí já é. Mano, estamos juntos. Obrigado por ter vindo. Valeu, valeu todo mundo. Dani, obrigado. Leotão, obrigado. Não quis, ele não quis. Leotão fez mesmo da equipe hoje, hein. Trabalhou com nós na equipe lá. Todo mundo aqui, ó. Obrigado por vir no evento. Verdade. Valeu, Leozinho, ó. Você ganhou outro aí, ó. Aí sim, hein. Top demais, mano. Brunão, valeu. Obrigado. Você de novo, não? Não, eu não. Mais isso aí, hein, cara. Ei, tu ganhou isso aqui? Agressivo. Agressividade é o que mais importa no drift, certo? Cara, isso aqui é mais do que super destaque. Mais do primeiro lugar. Não, não. Mais dela ainda. Mais importa ele aqui, ó. Carisma. Cara, puta. Ei, eu tinha ficado bolado que tinha de agressivo. Ah, deram que agressivo agora. Cara, cara, espátio, Renan. Não, não, não. Puta que malha, mano. Você entrou lá no sistema e mudou só pra você, né? Não, teve mais outro que ganhou. Foi o Sepra. Parabéns, não. E o Jatobate. Mas eu tô feliz. Tu ganhou de quem? Fumaça? Fumaça, fumaça. Eu ganhei de fumaça. Bom, vambora. Sérgio, Fernanda. Vai abrir a pista? Vai abrir a pista. Obrigado por mais um evento. Como sempre, sucesso. Logo é nóis. Eu nem sei como que eu agradeço esses caras, cara, de estar participando desses eventos loucos que eles fazem, mano. Fernanda tá ali mudando o pote. Vocês querem andar ainda, né? Mandar agora. Meu, essas horas que eu não queria andar. É a hora que acaba com tudo, né, Luquinha? Fê, gente. Obrigado mais uma vez, Fê. Obrigado. Obrigado, Luque. Gente, obrigado. Mais um evento. Que agradeço. Realizado com sucesso. Com certeza. E, ó, você viu a evolução do último, né? Ai, meu Deus. Vocês falaram que não ia fazer mais. Eu falei, eu falei que não aguentam. Obrigado, Luque. Essa porcaria de Drift é uma merda. Não é, não é, não. É um vírus isso, meu Deus. Olha o rosto dela. Olha a senha ruim. Olha o rosto dela, ó. Obrigado, Fê. Ai, meu Deus. Eu que agradeço. E bora pro próximo Drift Show, galera. Aqui, Achei, você. Mais um evento concluído com sucesso. Tamo junto. Obrigado mais uma vez. Até o próximo. Super destaque, mais fumaça. Eu gostei, viado. Mas foi o irmão de fumaça. É, você tá ligado? Eu acho que o Bar entrou no sistema lá, porque é agressivo. Não, vim no bar é agressivo. Vim no bar? É, só se ele agredir alguém no boxe. Tá bom, vim no bar. Tá bom, vim no bar. Pra o Martinho ter ganhado, sabe o quê? De Nutella. Eu também acho. Ficou reclamando do carro depois lá. Ele tava ali, ó. Eu tava enchendo o saco dele ali. Mas tá bom. Bom, bom, bom. Bom, galera. E agradeço o Sérgio, agradeço pro mundo. Não sei onde tá meu guincheiro. O meu guincheiro, como sempre, nunca presente no final. Primeiro a chegar e o primeiro a ir embora. Ô, Netão, cadê você? Troféu do que que você ganhou, Didi? Então, eu tenho dois da Deep Show. Bem-vindo ao meu mundo. Didi, eu vou nessa. Obrigado pelo evento. Mais uma vez. Didi, Londrina, hein? Te espero, hein? Final do dia. Parabéns. Ô, Didi, como você diz meu calango, né? Esse aqui é meu piloto. Você fala que você tem o calango, né? Esse aqui é meu piloto, ó. Ô, ô. Eu tô honrado, velho. Meu piloto já tá me passando. Vai tentar todo mundo. Que se bebeu, né? É, mas ainda falta muito pra aprender. Mas, Didi, você não pode descansar. Falta muita raiva ainda. O barco aí não pode. Londrina, tá na sua casa. Vamos se armar. Você viu que aqui tem que andar com um pneuzão. Eu tenho troféu de pneu fino. Didi ganhou agora. Tá de terça ou não? Não, tá. Você testou e você viu, né? Então, eu ganhei o troféu de mais fumaça, entendeu? É mais fumaça e... Eu falei pra ele, ô, Renato, sempre que eu te for andado, não é meio pedal. É tudo. Ou nada. Né, Didi? Não tem essa de... E é conhecido como o famoso Ratatá, né? Não tá bom, mano. Parabéns pela conquista. Mandaram muito. Daqui pra frente, é nóis, Didi. Tamo junto. Valeu. E, galera, deixa o like, comenta, compartilha, que vai ter muito mais aqui. Valeu. Tchau, brigado. Rapaziada, conseguimos chegar um dia na mesa de autógrafo, hein? Quantas vezes você participou da mesa de autógrafo? Quantas vezes você tá aqui na mesa de autógrafo? Mano, isso tinha muito tempo atrás de um show. Em uma época começou na Super Drift, mas depois não fizeram mais. Eu achei muito top, mano. pra gente poder assinar, conversar com a galera. Muito top, mano. Pega, 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 pega. Parabéns. Os números aumentem. Chupa aí, galera. O Renato, mas acabou que o Renato tá aí, né? O Renato tá aí, né? O Renato tá aí. O Renato tá aí, né? Olha, olha, olha. A propaganda do Renato também fez já. Ué, que agora não me encomendeu. É, o Renato não fez já. Aí. Boa. É, o Renato tá aí. ronantidilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentilentil